Eu sou orgulhoso, mas a minha religião não é orgulhosa, ela me ensina a humildade. Existe protestante humilde, mas não existe protestantismo humilde, o protestantismo é orgulhoso. O princípio protestante é orgulhoso, é soberbo. O princípio protestante é, eu não preciso de ninguém, eu vou para Deus direto. Isso é um orgulho, isso é uma soberba, e se Deus quer que você use os outros, as criaturas humanas frágeis, o que você faz, ô otário? Está entendendo? Se você é protestante, seja humilde, mas saiba, a sua religião não é. A sua religião não é humilde. Porque você, não, eu vou direto para Deus, eu não preciso de Maria, eu não preciso de padre, eu não preciso do Papa, eu não preciso da igreja, eu não preciso dos sacramentos, eu não preciso de ninguém. Puxa, super, super, trans, ultra, mega, power, né? Tu é o cara, meu! Tu é Deus! Entendeu? Tu é tudo! Não preciso de ninguém. Não, padre Paulo! Mas o senhor tem que entender, que Jesus é o único mediador, está escrito na Bíblia, Jesus é o único mediador, Jesus é o único mediador, Jesus é o único mediador, Jesus é o único mediador. E eles repetem, e eles babam, e eles bufam. Jesus é o único mediador, meu filho, mas você já ouviu falar do corpo de Cristo? O único mediador é a igreja. O corpo de Cristo é a igreja, ele é o único mediador, é o Cristo, mas é o Cristo total. Não é só a cabeça, o único mediador, é cabeça e membros. O único mediador, é Jesus, inteiro, a igreja. Cabeça e menos. O 25 de dezembro é muito simples, quer dizer, é simples, realmente. Jesus, ninguém sabe quando é que ele nasceu, ninguém sabe quando é que ele morreu, em que anos morreu, nem em que dia morreu. É no 14 de Nizam, mas não sabe precisamente e tal. Faço isso para estudos e mais estudos. Há cerca do nascimento... A mesma que é a data de 2010 anos, é posta em causa, portanto... Sim, está posta em causa. O nascimento, portanto, o nascimento de Jesus é celebrado a partir do século IV, do Papa Júlio I, mais ou menos de Júlio I, por causa do Deus Sol, do Deus Mitra, e por causa das saturnais, portanto, do Império Romano. Portanto, havia, o grande Deus Sol, com as saturnais, era o Deus do Império Romano, defensor do Império Romano, o Sol, que depois nos traz a vida. E então começou-se a dizer que realmente não, o verdadeiro Sol realmente é Jesus Cristo, porque os cristãos, a certa altura, com a liberdade, quando tiveram a sua liberdade, depois do Constantino, começaram a cristianizar tudo aquilo que era pagão. As festas pagãs. Nós somos fruto de imensas, imensas festas pagãs. Portanto, cristianizamos as festas pagãs, o que é absolutamente normal, é uma questão cultural, nada mais. Então nós vamos às nossas festas católicas, maiormente católicas, porque os protestantes, nossos irmãos protestantes, não têm isso. Mas nós católicos temos estas festas, com todo o seu folclore, as suas coisas, para bem, para mal, mas tudo isto vem do paganismo. Cristianizamos realmente as festas pagãs e temos as nossas festas pagãs. Mas esta festa, que é lindíssima, que é o Natal, ele nasceu. Quando é que nasceu? Não me interessa absolutamente nada. O que interessa é que foi um homem revolucionário. Ele foi um homem revolucionário, agora vamos lá ver o que é revolução, Manel. O que é revolução? Foi um homem revolucionário... Portanto, o que isto tem de positivo e negativo? Há maneira de o dizer levar, não foi. Há maneira de não sei o que, não foi. Ele foi realmente... Mas assumiu na altura, ou traz, assumiu na altura, atitudes implacáveis. Ele fez atos autenticamente revolucionários. O primeiro grande ato revolucionário dele foi com a família dele. Deixou a família para trás, digamos o que disseram lá dos irmãos, do pai, da mãe, agora deixamos isso, podemos dar aqui um... Mas revolucionário implacável. Agora, deixou e deixou e deixou. Pronto. E quando a mãe vem ter com ele o Cafarnaum, mais os salados irmãos de Jesus, os parentes. Foi porque ele era doido. Lá em Nazaré diziam que ele era doido. E era, ele era doido. Para o tempo de então ele era doido. Ele andava para ali a pregar o reino de Deus com homens, só com homens. O reino de Deus, a comer com os geraçados, com os pobres, a não sei o que, a curar aquela gente. A dar-se com toda a gente, a comer com toda a gente. Portanto, a fugir a tudo aquilo que era, diremos, lei identitária dos judeus. Não se podia comer nem com este, nem com o que. Não se podia sentar à mesa com o não judeu. Ele sentava-se à mesa com o não judeu. Ele andava com as mulheres. Não distingue homem e mulher. Portanto, isso é uma revolução completa. Esta foi a primeira grande revolução dele, foi deixar a própria família. Fez uma grande revolução, toda a gente sabe, aquela revolução que ele fez, lá no templo, no templo, exatamente. E aqui não foi a brincar. Quer dizer, aquilo é um ato profético. Nós dizemos lá, nós, em teologia, é um ato profético. Mas, de vez em quando, roubamos a materialidade ao ato profético. Enfim, foi um sermão que ele pregou, mostrou mais neste, mais naquele. Não, ele bateu mesmo. Ele bateu mesmo. Agora, não há dor nenhuma que aqui não foi uma pequena revolução à maneira dos zelotas. Porque os zelotas batiam nos inimigos que eram os romanos. Os zelotas eram presos e iam, de facto, para a crucifixão. Mas quais são os grandes ensinamentos da vida de Jesus Cristo, que deveriam manter-se hoje em dia? Os grandes ensinamentos que se mantiveram, que se mantêm, que foram estragados, que não sei o que é, etc, etc. Foram estragados pelos homens, pelas religiões. Pelos homens, por todos nós. Estragados, olha, por mim, sei lá bem, só Deus é que me julga. Os grandes ensinamentos é o amor, é a caridade, é o universalismo, é a unidade de todos nós. Mas, claro, para ele, diante da mensagem dele. Ele pregou aquilo que ele chamou reino de Deus. Mas ele nunca definiu o que é reino de Deus, nunca disse o que era reino de Deus, nunca escreveu uma palavra. A culpa é dele. Eu vou ter muitas questões com ele lá no céu. Há poucos dias da visita do Papa a Portugal, o padre Mário de Oliveira volta a questionar as aparições de Fátima. O padre da Lixa defende que as três crianças foram vítimas de uma montagem do clero de Ourém e compare este caso com as notícias de pedofilia na igreja. Eu quase que me atrevo a dizer que as crianças, as três crianças que foram envolvidas pelo clero de Ourém, em 1917, naquela montagem das aparições de Fátima, que foi tipicamente uma montagem do clero de Ourém, que essas crianças acabaram por ser vítimas de toda essa montagem e isso prefaz, na minha sensibilidade de padre dentro da igreja, faz, iria até de ser humano, prefaz um crime, um abuso, digamos, pelo menos tão grave quanto o da pedofilia. Porque o da pedofilia ainda pode ser, de certa maneira, como que reparado com o acompanhamento de especialistas, ainda pode vir a ser superado. Ali não. Duas das crianças foram mortas, morreram, não foram assassinadas pelos padres, é claro, de Ourém, mas em consequência dos horrores todos que viveram, dos medos todos que os padres incutiram com aquele tipo de discurso, pelos chamados sacrifícios que passaram a fazer, pela conversão dos pecadores, porque as imagens que na pregação davam do inferno eram tão horríveis, e que impressionavam tanto a mente e a consciência das crianças, que elas nem dormiam perturbadas, preocupadas com os pecadores, com a salvação dos pecadores. E então faziam sacrifícios toda a hora, enfeitiam, não comiam, não bebiam, não bebiam água em pleno verão. Quando veio a pneumónica, poucos meses depois das chamadas aparições, a pneumónica levou imensa gente, também levou aquelas crianças que estavam demasiado fragilizadas, não puderam resistir-lhe. A Lúcia sobreviveu, porque era mais velha e não era tão sensível à história das conversões dos pecadores, e talvez ela tivesse percebido que tinha sido ali um teatrozinho que tinham montado. Depois, tem outro agravante para lá, da morte das duas, dos dois irmãos, tem depois, como fica que sobreviveu a Lúcia, adolescente, em vez de acabar por enfim aquilo tudo, porque a senhora de fato, mas afinal não valeu às duas crianças, elas morreram da pneumónica. Como é que depois anda a querer implantar uma coisa, a dizer que se vai ali fazer milagres e curar os doentes, quando os próprios dois supostos videntes morreram, ela não os protegeu aos seus próprios, então, em vez de soltarem a menina, a Lúcia sobrevivente, para ela fazer uma vida normal, não, encurralaram-na, encarceraram-na por toda a vida, isto é uma coisa idioma, é um crime. No livro Fátima Nunca Mais, o padre da Lixa apresenta provas que desmentem as aparições de Fátima, Mário de Oliveira sabe que nos dias de hoje será muito difícil que a Igreja reconheça a suposta mentira. A Fátima transformou-se na Fátima S.A., portanto, é uma empresa que dá muito dinheiro à Igreja em Portugal e dá muito dinheiro ao Vaticano, aliás, eu digo que se o Papa vem a Fátima é porque as finanças do Vaticano estão em baixo, porque ele nunca vem aqui e vai-se embora de mãos a abanar. Para lá, tudo o que a Cúria Romana ganha em publicidade, porque até uma simples t-shirt ou uma pagela paga direitos de imagem e, portanto, e paga, precisa matar a Cúria do Vaticano, depois o próprio santuário tem de fazer chegar, se não faz chegar antes, tem de fazer chegar depois, uma abultadíssima berba que a gente nunca chegará a saber. Como estão em jogo tantos interesses, e a própria instituição eclesial também não quer perder aquela galinha de ovos de ouro, por um lado de dinheiro e por outro de multidões, que é para dizer, vejam como nós somos importantes e poderosos em gente, que outra Igreja cá em Portugal é que consegue uma coisa desta e tal. Os interesses são muitos e, portanto, eu não vejo só com uma mudança radical da própria Igreja que ela dirá tenham paciência, mas isto foi tudo um grande equívoco, uma grande mentira e, portanto, não vamos prosseguir nela, porque queremos ser uma Igreja pobre e não queremos ser uma grande empresa turística.